Bom dia, boa tarde, gente do canal do Cerebrologs aí, gente. Quem não for inscrito, gente, se inscreva também aí, né? Vou atualizar vocês minha horta como ficou depois da chuva, gente. Essa salsinha, gente, ó, tá assim porque hoje eu ganhei uma areia nela, porque foi bastante chuva. Hoje ainda chovou bastante, deu uma melhoradazinha, né? E quem planta sabe que hortaliça, tipo assim, hortaliça não gosta muito, tudo é acreditado, né? É tudo demais, é veneno. Não gosta de bastante água, né, gente? Tem que ter o horário certo, de manhã ou à noite, pra aguar, né? Pra refrescar. Mas morre, olha a situação, ó. Morreu tudinho, né? Aí eu jogo essa areia aqui, com uns hortelãzinhos, com uns mudinhas. Um que tá bonitinho, gente, são esses daqui, ó. Porque esse aqui tá de coberta aqui assim, na paredinha. Que tão num negócio aqui assim, que tão na parede, né? Numa tábua eu coloquei esses quentos. E essa salsinha, que é uma mudinha. Uma mudinha de vás. Então, gente, olha a situação. Aqui eu botei essa porta aqui, justamente porque choveu muito, eu perdi bastante. Quando tá um pouco escuro ainda dá pra ver os quentinhos, ó, assim, ó. Olha só. Olha. E o rabanete, gente, como ficou. Aí eu tô atualizando pra vocês como é que tá a situação da horta, como ficou, né, gente? Dessa chuva toda. Olha só, gente. Olha os quentos. Nem serve pra aproveitar nada, tá vendo? Ó. Chuva demais, né, gente? E a gente não pode reclamar. A natureza, né? Né? A questão dos pés de eva-doce. Morreu alguns, que é o meu pé de tomate. Ó. Como é que tá? A cebolinha já era. Ó. Só entocar ela já, né? Olha aqui, assim, esses pés de tomate hoje, aí eu peguei, botei isso daqui pra parar, botei isso daqui e amarrei, esses cabinhos de vassoura aqui já pra amarrar, porque tava riando de bastante chuva. E os pés de batata. Batata inglesa, gente, ó. Mas morreu tudo, arreou, entendeu? Devido a chuva, muita chuva, gente. Os pés de asbóbras, gente, tava tudo florando. Mas olha a situação. Ele arreia porque é bastante, ó. Olha só. Aí não tem como pegar, né, gente? Não tem como vingar. Devido a isso. Aí eu tô só atualizando pra vocês. Esse pé de pimenta aqui, gente, tava a coisa mais linda, mas só que chuva, devido a chuva, né, como eu tô falando. Caiu muito essa florzinha. Ó, bom Deus. Aqui esses crentos ficam até bonitinhos. Esses crentos daqui, ó. Tá ficando até bonitinho. Na sacola, que eu plantei na sacola. E esses daqui, gente, aqui foi a muda de rua que eu arranquei dali, que é o que deu pra aproveitar. Talvez daqui uns dois, três dias, eles levantem. Aí plantei esses covos, que morreu meus covos, tudo em alívio. É, chuva é assim mesmo, né, gente? Ignora aí a trimedeira, que é meu pé de quiabo. Esse pé de pimenta tá lindo, gente, botando. Joguei também areia nele hoje. Ó, joguei bastante areia nele, porque tá desse jeito, ó. Tô tudo colocando. Uma coisa mais linda. Tô tudo pimenta. Tá vendo, gente? Tá bem florido. Tô assim, bem florido. Aí durante a chuva... Aí cai as folhinhas, ó. Cai as florzinhas, né, gente? Tudinho. Olha só. Olha só, gente. Tá vendo? Aí depois vou fazer mais vídeo pra vocês, gente. A gente planta, né? Aquele negócio, né? Mas é aquela coisa, né? A gente planta porque a gente gosta, porque é uma comida boa, orgânica, né? Gente, um alimento orgânico. E é mexer com a natureza, é bom demais. Mas é pra isso. Sabe, é só demais, chuva demais. Mas vou ficar sempre atualizando vocês. Como é que tá? Isso aqui é um pé de abóbora japoneira, gente. Olha só a coisa mais linda. Largata aproveitou. Vem aqui, ó. Tá até florando, gente, já. Com o botãozinho. Mas é chuva. Aqui é uns pés de inhame, aqui, ó. É uns inhame pequenininho. Parece uma batata. Aqui é uns pés de... De cebolinha novamente. Aqui é uns pés de inhame. É... Como é que se fala isso? Santomé. Santomé, não. É inhame japonês, inhame paulista. As pessoas falam que é uns bichos pequenininhos. Aqui, né? Aqui é mais. E aqui tá no balde. Digo, joga bastante areia hoje. Aí eu sou... Assim, é acabando eu plantando. Aqui, ó. Novamente, tá vendo como é que tá? Esquentinho, ó. Tô determinando desse jeito. O único que eu acho que ficou em pé foi... Os pés de inhame. Esses daqui que são sotomé. E aqueles outros. Ó. Olha só. Agora eu vou mostrar. Tá vendo, ó? Vou mostrar esse lado aqui pra vocês, gente. Vou mostrar pra vocês a situação do pé de feijão. Olha como ficou os pés de feijão, gente. Olha. Tá vendo? E é assim. Ele prestou. Quando se der um sol, eu planto novamente, gente. Não vou mentir. Vou plantar novamente. Eu gosto de plantar. Aqui, acabou que tem um monte de beterraba, gente. Faz um monte de beterraba como ficou. Tá vendo? Que é pé de... Meu nome, meu Deus. Pé de alho. Alho de... Alho de dente, né? Aquele alho de cabeça, não. Mas eu tenho um alho ali. Tem um pé de pimentinha, novamente. Tem um pé de pepino, gente. Olha só. Tá a coisa mais linda. Acho que ele tá sobrevivendo a chuva. Olha. Pepins. Mostra assim. Ele tá bem carregadozinho, gente. Ó. Aí eu botei assim. Aqui eu tenho bastante flores. Que é os amendoim. Tá vendo? Tudo a riano. Mas ele é... Da de rama não tem muito problema, não. Né? Tá sobrevivendo. Ali é mais... É de... De pepino. Que mais pé de pimenta. Ó. Aqui tá... Esse pé de pimenta, gente. É a coisa mais linda, pimenta. Pimenta de cheiro. Esse pé de pimenta tava carregado de flores, gente. Mas sobreviveu só essa. Só ver os botãozinhos que tem. Ó. Ó os covos que eu tava mostrando a muda pra vocês. É porque quando tá... Como eu tô dizendo. Ó. Cheio de areia as folhas, ó. Areia. Dá aquele... Aquele bichinho, né? Que dá. Esqueci o nome. Diz que... É uma lagartinha. Quando eu posto, a gente tá... Olha só. Tá horrível, ó. Aí eu vou ter que... Procurar o lugar. Vou replantar novamente. Né? Ali, ó. Olha a gente que é mais linda. Esse pepinho. Olha só. Esse pepinho tá lindo, não tá, gente? Pé dele. Subindo, subindo. Aqui mais. Aqui assim, ó. Olha só. Aqui é o pé de milho. Aí aqui é assim. Aqui é o pé de fava, gente. Aqui é o pé de fava. Tá sobrevivendo, né? Como eu disse, né, gente? Então é isso, gente. Vou ficar sempre atualizando pra vocês. O vídeo, ver como passar chuva aí. Mostrar pra vocês. E o tempo tá assim, gente. Olha o tempo. Pra chover, ó. O pé de fava tá sobrevivendo. Olha os quentos. Tá vendo, gente? Todo arriado. Olha só. Tudo arriado. Tudo arriadozinho. Né? Mas aqui eu até vou utilizar ele. Vou arrancar depois pra... Pra não perder de uma vez. Com certeza vai chover daqui a pouco. Aí vou atualizar ele mais. Que tem umas coisas aqui, ó. Tive que arrancar. Devido isso. É, mãe. Deixa eu mostrar aqui. Que as pepinas... A pepina não. Mas... Amendoim. Ó. Não tá molhado? Aí eu... Fofei a terra assim pra ele se levantar mais um pouco. Olha só. Tá vendo, gente? E é assim, viu, gente? Mas quem tiver uma hortinha em casa, gente, não desista. Que não tiver assim, mas... É isso aí. Mas eu vou ficar sempre atualizando pra vocês, viu, gente? Com aí, se você não for inscrito, se inscreva. Deixa aquele like. É de graça. Não paga nada. Então, um beijo da Lucélia Vlogs. Tchau. Tchau.